Olha aqui, informação aqui, coloca na tela, pega o celular pra você tirar foto, agora eu quero que você use o celular, agora você tá em segurança aí no sofá, usa o celular pra tirar foto da tela e ajudar o pessoal que perdeu o animalzinho. Vamos lá, esse aí é o garoto, garoto desapareceu no Jardim da Glória, tão procurando ele, Zona Sul de São Paulo, tirou foto, entra em contato com a Perla, ó o telefone da Perla ali, vai tirando foto da tela pra você poder ajudar. Cadê o próximo? Ó a Viralatinha, a Nina, que bonitinha, sumiu no Brooklyn, Zona Sul de São Paulo, você sabe onde tá? Foi você que encontrou a Nina? Avisa a Naomi, por favor, olha o telefone dela na tela, tira fotinho. Tem mais, cadê? Olha, é a Gris essa daqui? A Gris, gente, não manda aqui na Zona Norte, parece que ela foi furtada, a Gris, tá? Se você tiver qualquer informação, entre em contato com a Soraya, o telefone tá ali na tela, todas essas postagens vão depois lá pro r7.com.